Meus amores, minhas verdinhas, minhas verdinhas do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, gente. Olha só a lindeza que eu ganhei da minha amiga. Gente, olha só isso. Que cacto mais lindo. Pessoal, tô apaixonada nele. Tô muito apaixonada, olha só. Não conheço ele, a espécie dele, tá? Se vocês souberem a espécie dele, me fala aqui, tá bom? Mas olha só. Vou mostrar bem de pertinho, que é pra vocês verem se vocês conhecem. Eu amo cacto, gente. Sério. De verdade. Sou apaixonada por cacto. E o que é que eu vou fazer agora? Ele tá meio troncho, tá vendo? Tá troncho. Aí eu vou tirar ele e vou colocar ele no meio. Deixar ele centralizado no meio, tá? Então, vejam só como tá. Eu não vou filmar pra vocês, gente, porque eu tô sozinha, tá? Mas eu vou enrolar um pano nele, vou tirar ele. Depois que eu tirar, aí eu vou cavar, né? Colocar mais uma água e pôr ele. Pra ele ficar reto, tá bom? Mas olha que lindeza. Olha só. A gente já tirou aqui... Olha o que é que eu tô usando. Tiramos aqui a metade da terra. A concha do feijão. A concha do feijão. Mesmo. E aí, pessoal, olha só o tanto de cactuzinho que ela me deu, ó. Lindos, né? E olha o cactuzinho que ela me deu. Tá solto? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto